ó ele tá aqui mesmo, não, 48 metros da nossa esquerda aqui ó tá correndo aqui no aberto tchau dois caras dois caras ainda não, pula não, pula não, pula não puta foi mal pula não véi eu tô morto aqui de novo que é gente? grande eu tô mirando tá entrando? tô entrando e nem da cabe tinha dois mesmo parceiro ó eu pulei vant inimigo acima mano agora eu vou pra aquele cu cu do loco escada mal tem um, eu matei um tem dois ai parceiro tem um, eu matei um tem dois tem dois tem dois ai parceiro tem um tem dois tem dois tem dois tem dois Hehehe Caramba, que você pega o bagulho, velho Enfim, eu não peguei Agora eu morri pra caralho Agora eu morri pra caralho Pois é, de aí Ataque-se! O que é isso? 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 Não mãe, não, não O que é isso? 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 O que é isso?